Bom dia! Manhã de 25 de maio para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 511. Estamos vendo dificuldades no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 28 verso 5 diz assim Mas o anjo respondendo disse às mulheres Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Qual é o problema dessa passagem? É que Mateus 28 verso 5 refere-se ao anjo, como um único anjo no túmulo de Jesus na ressurreição. E João capítulo 20 verso 12 se refere a dois anjos. Afinal de contas, era um anjo ou dois anjos? Vamos à solução. Mateus não diz que era somente um anjo. Diz que o anjo respondeu às mulheres. E João descreve dois anjos. Certamente, onde há dois, sempre há um. Então, Mateus se refere ao anjo. O erro das pessoas é pensar que Mateus só se refere a um anjo. Mateus não diz um anjo. Mateus diz o anjo do Senhor. E esse anjo respondeu às mulheres. Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Mas, pelo fato de um anjo falar, não significa que só estava esse anjo lá. Então, não há nenhuma contradição entre aquilo que Mateus fala e o que João fala. Esse é o caso dos críticos que gostam de achar erros na descrição. Mateus focalizou no anjo que falou. Enquanto João menciona o anjo, que eles viram um ao pé, a cabeceira, de onde jazia o corpo de Jesus, e outro aos pés. Portanto, não há nenhuma contradição. Onde há dois anjos, certamente há um. Espero que você tenha gostado da nossa dificuldade de hoje. que se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.